Pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017. A gente tá aqui na UPA Norte. São 10h15 da noite. Vou mostrar pra vocês como que tá a sala de espera aqui da UPA. Vou falar baixinho pra não incomodar o pessoal. Ó. Lotada a recepção, a sala de espera aqui da UPA. Imagina se o prefeito Edinho fechar a UPA do Santo Antônio pra atender a noite. Todos os moradores do Santo Antônio vão ter que ser encaminhados pra cá. Não vai caber gente aqui, gente. São 10h15 e tá desse jeito. É uma vergonha o nosso prefeito Edinho querer fechar a UPA do Santo Antônio durante a noite. Uma vergonha.